E aí, men? Beleza? Marcelão por aqui, mais um vídeo da Hard Flip, hoje falando sobre dicas que eu daria pra mim mesmo se eu soubesse dessas coisas de 10 anos na frente, né? Isso foi uma carta que eu mandei pra mim no ano passado, que eu escrevi na inauguração do nosso site da Hard Flip, falando sobre 10 dicas que eu me daria se eu estivesse começando exatamente hoje no jogo, hoje no esporte. Então, se você tá começando e não sabe por que é lucrativo, se tem alguma coisa que não tá funcionando muito bem, eu acho que esse vídeo vai funcionar muito bem pra vocês. Porque ele possui 10 dicas que eu escrevi no dia 5 de agosto de 2016 pra mim, e eu li isso essa semana e fiz mais 9 dicas, ou seja, você vai receber aí 19 dicas sobre coisas que eu acho importante, que eu queria saber dessas coisas quando eu tava começando no jogo de pôquer, né? O que o Marcelo de hoje tem pra falar pro Marcelo de 10 anos atrás? Quais são as dicas que eu me daria pro Marcelo de 22, 23 anos? Então, fica comigo, o vídeo de hoje é muito especial, muito bacana, eu espero que vocês aproveitem bastante esse conteúdo, tá bom? Fica comigo até o final do vídeo, tá, cara? Tem bastante dica lá até o final, tá bom? Tamo junto, toca a vinheta, guys. É nóis. Então, começando aqui, só pra vocês entenderem como funciona isso, quando a gente lançou o site da Hard Flip no ano passado, dia 5 de agosto, eu lancei um conteúdo no site do blog falando sobre um texto, e esse texto foi uma carta que eu tinha escrevido pra mim, escrito, né? Pra falar sobre as dicas que eu me daria pra quando eu tava começando a estudar e a jogar pôquer, efetivamente, há quase 10 anos atrás, né? Então, que dicas que eu me daria, o que que eu falaria pra mim, qual caminho que eu gostaria de tomar aí um atalho, né? Que dicas que seriam mais úteis, e eu tentei pensar de uma maneira bem generalizada, bem global, pra atender uma demanda, que eu acho que vai ajudar você, se você tá querendo jogar melhor, se você tá querendo estudar, não sabe pra onde ir, ou tá faltando alguma coisa na informação, provavelmente essas dicas aqui podem te ajudar bastante. Eu aconselho até vocês fazerem isso pra vocês mesmos, tá? O que que vai acontecer? Em agosto de 2018, eu vou ler essa carta de novo, vai ser muito interessante ver a diferença que a gente tem de um ano pro outro, né? Eu já me daria conselhos diferentes em agosto de 2017, e provavelmente vou dar outros conselhos em agosto de 2018. Então, no final do vídeo, eu vou dar os meus conselhos de agosto de 2017, e vocês vão ver no vídeo de hoje, as 10 dicas que eu dei no ano passado, que também eu acho que são muito válidas, tá bom? Vamos ver, olha como é que eu começo, uma pequena introdução, né? E aí, jovem, tá bem? Deve tá, né? Tá bombando 21 anos, aquela coisa toda. Eu falo sobre a experiência de como eu joguei, de como eu comecei a jogar, e de como eu tinha o ego elevado no começo da minha carreira, como eu achava que eu jogava bem, e que tudo que eu fazia tava certo. Na verdade, eu tava completamente errado, eu nunca tinha jogado uma mão de pôquer do jeito, entre aspas, correto, né? Considerando os conceitos de odds, valor e bluff, colocar o vilão no range, aquela coisa toda. Então, até escrevi sobre isso, que o maior problema é o tamanho e a dureza da nossa cabeça, né? Por si é muito cabeça dura, principalmente quando a gente é mais novo. Me escuta, confia em mim, já que sou eu mesmo, né? E que eu ainda me preocupo com as coisas erradas. Aí vai uma lista das 10 coisas pra você pegar um atalho pro sucesso nas coisas que você escolheu. E eu já sabia que era pôquer porque eu queria jogar, mas eu ainda tava trabalhando com a minha outra empresa, tava começando a estudar, tava começando a jogar pôquer online, Everest, pôquer, essas coisas todas. O pôquer é um jogo de pessoas, essa síntese é muito bacana. Que interagem entre si utilizando fichas pra ganhar mais fichas. Elas utilizam as tendências e as frequências de como as outras pessoas jogam. O que isso quer dizer? Que valor e blefe, que são os conceitos principais do jogo, são derivados muito da tua percepção de como o vilão joga as mãos dele. Por exemplo, no cálculo de expectativa de valor, quando você quer determinar a expectativa de valor de um movimento, muitas vezes o range de call do vilão vai determinar uma mudança no teu EV, do teu expected value, valor esperado positivo. Então, olha que interessante. Às vezes, só pelo fato de você achar que o vilão te daria call com um par de três naquela situação, a sua jogada é uma droga. Mas se ele não fizer aquele call com um par de três, a tua jogada é muito boa. O que mudou? A única coisa que mudou é se o vilão fizer isso com um par de três é ruim, a minha jogada, se ele não fizer é boa. O que mudou é a tua percepção do que o vilão faz com a mão dele. Então, o poker tem muito disso, por isso que os conceitos de certo e errado são meio difíceis de serem compreendidos no jogo. Vamos às dicas agora, então, caras, para o vídeo não ficar muito grande. Uma coisa que eu falo em todos os vídeos, a tua atenção vai ser sempre recompensada. Mantenha a P do foco, pelo amor de Deus. O foco é o segredo. Quem é que consegue aí, me deixa na descrição do vídeo, por gentileza, nos comentários, alguém que consegue prestar atenção em tudo que faz por 24 horas do dia. Não passa nenhum minuto do seu dia no modo automático. É difícil, hein, caras? É uma coisa que eu falo muito para você prestar atenção nas coisas que você está fazendo e isso é realmente, né, botar os pés no chão e entender a realidade que você está e provavelmente o lugar que você esteja, a situação em que você esteja, provavelmente é culpa sua e assumir a responsabilidade das situações, né? E isso, foco, atenção e disciplina, sempre vai ser a minha regra número um. Sim, quando você está começando, você só sabe as regras. Pare de estudar agora e estude 95% do tempo. Eu falei isso em muitos vídeos de que eu, quando comecei, exatamente há 9, 10 anos atrás, eu parei de jogar, né? Eu joguei um pouco, perdi um caminhão de dinheiro e parei de jogar para estudar. Foi aí que eu comecei a me tornar um jogador melhor, com controles, estudos, né? Por quê? Porque o conhecimento é amplo demais. Quanto mais você estuda, menos você entende o jogo. Porque não é que menos você entende, mas você vai entendendo a complexibilidade da coisa e você vai acabando encontrando áreas para te especializar, né? Porque o jogo acaba sendo muito grande. Se você tiver metas, visões e valores muito bem definidos, sempre fica mais fácil de alcançar os teus objetivos. Aqui um conceito dos controles de pôquer, na dica número 3. Controle de banca vai determinar que jogo que você vai jogar, né? Ah, Marcelo, a minha banca é 600 dólares e eu jogo torneio. Você vai jogar torneios de até 5,50 no máximo. Tantas telas e tal. Ah, Marcelo, eu jogo cache, eu tenho 50 bainhas da NL e tal. Beleza. Isso vai determinar qual é o teu stack inicial naquele jogo. E o teu stack inicial vai determinar qual é a tua estratégia. Se é cache, tu vai fazer isso e isso e isso que tu joga de. Se é torneio, tu vai ter que pensar em sobrevivência, ICM, fazer volume e tal. Então, a tua banca determina que jogo que tu vai jogar e qual é o teu stack inicial para te planejar ele. Com que ranges que tu vai atacar e tu vai defender para controlar as apostas, o tamanho das apostas. Afinal, é o tamanho do pote que determina quantas vezes eu quero vencer ele ou não, né? É o tamanho das apostas e o número de vezes que eu vou vencer ele com a minha mão que vai determinar aí a minha chance de vitória, que é a equidade, né? Controlando bordos, controlando a mesa, controlando as situações que estão acontecendo na mesa. Juntando todos esses controles, eu vou ter o meu autocontrole. Quer saber exatamente o que eu estou fazendo? Quero manter o meu planejamento, prestar atenção na mesa, controlar a mesa, controlar que tipo de flop, flop cego, flop foi molhado, pot bet, meio pot, entende? Range contra range. A soma, a sinergia desses controles vai te dar o autocontrole no jogo. Então é muito bacana essa síntese dos controles. Dica número 4, o jogo de No Limit Holden é composto de muitas regras e detalhes. Domine a matemática do jogo, inclusive a gente dá o curso da matemática do jogo. É uma coisa tão importante que eu friso tanto de dominar os conceitos de odds, ou de equity, e ver, equidade, valor e bluff, que a gente dá tudo isso no curso. Por isso que é tão importante você dominar esse conceito. Os notes também são coisas importantes. Por quê? Porque os notes é, por exemplo, você tem uma percepção do range do vilão e acredita que ele faça aquilo com mãos de X a Y. Quando você vai para o showdown com aquele cara, é a hora que você tira a prova real, né? Tipo, realmente eu vi que ele estava com tal mão em tal situação. Então tu consegue aproximar a tua expectativa do range do vilão com a realidade, com o note. E lembra, tu está jogando um quinquazésimo de milhão de mãos por dia. Então, quanto mais coisas, criem sistemas para os notes, né? Eu tenho um sisteminha de cor que eu rapidamente faço notes ali. Eu clico em três teclinhas que eu já faço um note inteligente do cara, entende? Onde eu tenho uma tabelinha de cores, onde cada cor significa um perfil, um range, uma posição, um size batch, tu está entendendo? Para facilitar as minhas decisões na medida que eu vou encontrando informações dos vilões. Esse sistema de notes é muito bom para memorização, né? Tu saber que aquele cara é lag, esse é tag, esse é luz agressive, site agressive, calling station, tu está entendendo? Vai te ajudar bastante. Para isso, para te ajudar ainda mais, utilize todas as ferramentas possíveis. Afinal, nós estamos em 2018, futuro, né, cara? Telefone com aplicativo, um monte de tabela colada do lado do computador, com range de chove abaixo de 18 blinds por Nash chove, sabe? Lucrativo por Nash, já calculado ali no ICMizer. Sabe o Equilab, teu parceiro, o ICMizer, o Holding Resources, o Poker Tracker, aplicativos de apoio, aplicativos de estudo, sites de estudo. Aproveita viver e estar vivendo em 2018 para essa era da informação, né? Hoje tem informação em tudo que é lugar. É questão só de você se puxar um pouquinho. Número 7. O processo de cada decisão do jogo pode ser disseminado. É o famoso cálculo de EV, né? Para os mais leigos, o cálculo de Expected Value. Você pode, sim, mesmo sendo uma coisa um pouco mais complexa, entender quais são os fatores determinantes de uma decisão de cada pessoa. Normalmente, você fica exposto na hora que a gente vai para o showdown. Qual é a mão do cara, o que ele pensou em cada street, criar um cenário para a situação em que você está. Por isso que representação de mãos é uma coisa tão importante. Perceived range, range percebível, imagem, né? O que as pessoas enxergam de você e o que você espera delas é o grande segredinho do jogo. Número 8. Você não precisa de cartas para jogar poker. Porque se você entender como as pessoas jogam as delas, você só precisa ter uma boa leitura de flop e fazer elas soldarem cartas melhores, extrair o máximo quando você estiver ganhando. Fica fácil de ter uma leitura quando você entende a cabeça do jogador. Te coloca nos sapatos dele, né? Como dizem os livros. Número 9. Penúltima. Os cachorros latindo no fundo. Existem duas maneiras de jogar poker. Por valor ou por blefe. Só existem essas duas. Ou você joga por valor ou você joga por blefe. Os conceitos do jogo são esses, né? O valor é extração de valor e o outro é fazer mãos melhores soldarem. A gente vai dar um exemplo agora, logo depois da dica número 10, a gente vai disseminar o conceito de como jogar uma mão de poker por valor e blefe. E foi uma coisa, inclusive, que eu escrevi. Que eu escrevi para que eu nunca me esquecesse. Eu digo para mim mesmo que até então eu nunca tinha jogado uma mão corretamente por valor ou por blefe. Eu sempre tinha transformado as minhas mãos de valor em blefe. Por quê? Porque, por exemplo, tem o Ice Ray no flop dama-dama 5. Eu vou lá, mando um sabugo. Tomo call. Mando um sabugo no turn 2. Tomo call de novo. Eu não tenho valor. Eu estou blefando o meu Ice Ray. Eu só tomo call perdendo e a jogada é horrível. Mas eu, quando comecei a jogar, fazia muito isso. Se você está fazendo isso também, é porque você não domina os conceitos de valor e blefe. E para dominar os conceitos, não é uma opção botar o vilão no ringue. É uma obrigação para você pensar nos conceitos matemáticos do jogo. Número 10, antes da gente dar essa dica de valor e blefe, que vai terminar o vídeo de hoje. Não existe o certo e o errado no poker quando valor e blefe são derivados de uma percepção. Assim como eu expliquei anteriormente. Por exemplo, o valor esperado de um movimento pode ser positivo se o vilão estiver dando call de 8 e 7 suta e de combos baixos. Mas se ele não estiver, o meu movimento vai ser ruim. O que mudou aí? O que eu acho que o vilão segurou. Então, se jogar certo ou jogar errado vai depender do que eu acho que o vilão está fazendo, como é que vai ter certo e errado nisso? Entende? Cuidado para determinar o que é certo e errado no jogo. No dia 5 de agosto, foi o dia que eu escrevi essa carta para mim. Era o dia 5 de agosto e eu estava em Ibiza, na Espanha. No final da carta, do outro lado da carta, tem um resumão de como jogar o mamão por valor e poker. Se vocês quiserem copiar ou se vocês quiserem ver, é muito interessante. Eu vou tentar ler ela rápido para o vídeo não ficar muito grande. Depois, ainda tem mais 9 dicas que eu dei, tá? Para implementar todas essas 10 dicas que eu tinha dado para mim mesmo no ano passado e que estava no site da Hard. Vai sair um site novo agora da Hard Flip, onde todos os nossos conteúdos não vão mais estar no YouTube e vão estar dentro do site para vocês acessarem por lá. Tá bom? Hoje, se você é assinante da Hard Flip, você acessa ainda tudo pelo YouTube privado. E a partir do ano que vem, agora a gente vai estar tudo com o nosso site, tá? Um resumão aqui, cara. Para você aprender a jogar o mamão de valor, primeiro você precisa botar o vilão num possível range de mãos. Esse range de mãos, ele não é o acho que é isso, isso e isso. É. Eu estou determinando que o range do vilão, nesse momento, seja todos os pares, ases úteis até tal, reis até tal, damas até tal, valete até tal. Ele tem que ter início, meio e fim. São só 52 cartas no baralho, 1.326 combos. Tem início, meio e fim, não é? Eu acho que é isso. Claro, agora sim, tu pode estar certo e tu pode estar errado no que tu considerava o range do vilão. Isso sim, tu pode estar certo e errado. Mas tu entende como é um conceito do que você considera ser o range dele, para você determinar a expectativa de valor? Então, como é que a gente faz? Qual é o segredinho de botar o vilão num range? Botou ele num range? Quais são os combos do range dele, que são fortes, médios e fracos? Ih, Marcelo, eu nunca ouviu falar de combos. Tem aqui nas nossas playlists, eu vou deixar no final desse vídeo, o vídeo de combos, raise first team e pá, 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 para você aprender. No range do vilão, o que é mãos fortes, o que são mãos medianas e o que são mãos fracas? Tu pode definir o range dele pelo que tu já conhece dele, pela posição dele. Por exemplo, o TG tem ranges muito sólidos, o Botão tem ranges muito grandes, né? A primeira posição ali são ranges sólidos. A Marcelo tem ranges grandes, pequenos, abre qualquer coisa, abre só o topo. Depende, né? Depende muito do conhecimento que tu tem. Marcelo, eu nunca joguei contra ele e ele tá abrindo do MP. Bom, eu te garanto, qual é o tamanho do raise? 3x? É. Então, cuidado, que ranges do MP geralmente não são ranges fracos. Entende? Tu tem que botar ele num range pra jogar contra ele. Então, isso é um trabalho que a gente vai fazer. Beleza. Tá jogando contra ele, botou ele num range? Pergunta, as tuas mãos, a tua mão é mais forte do que o range médio dele ou é mais fraca? No geral, tu acha que tu tá perdendo ou tu tá ganhando dele? Se tu acha que tu tá ganhando e acertou o flop, se tu acha que tu tá na frente dele com o flop que tu encontrou, tu pode apostar por valor. Por exemplo, o Marcelo tocou o maior par da mesa e bateu ali cartas que eu acho que encaixam no range dele. Uma dama e tu tá com um aço, tu tá de raise e dama e tem um dama e um 10 no flop. Então, tu acredita que tu esteja na frente, tá apostando por valor. Isso é apostar por valor. Considerar estar na frente. Tem gente que tu vai tomar o call ganhando dentro do range do vilão, no leque de mãos que ele possui. Tem mãos nesse tipo de flop, que nem eu falei do raise e rei, dama, dama 5, que me dá o call perdendo. No flop dama, dama 5, não. Porque eu não tenho nenhum par de raise e rei, não tenho nenhum valor pra ganhar de alguém. Então, por que eu tô apostando? Tu tá blefando, né? Então, possuir o valor, tu tem que ter o valor no bordo para ter showdown, né? Tu tem valor de showdown. O que é valor de showdown, Marcelo? É, poder mostrar o teu raise e rei e saber que tu tem a carta mais alta. Mas tu não vai ter a mão mais forte no flop dama, dama 5 e de raise e rei, entende? Provavelmente, se o cara te pagou duas apostas, ou ele tem a dama, ou ele tem um par, ou ele tá fulado. Tu tá entendendo? Ou seja, de quem que tu vai tomar call ganhando de raise e rei? Só se ele tiver de raise e dama ou de raise e dama na mão. Ou pra de raise e dama, ele trincou. Então, tem alguns raise e valet, raise e 10 ou raise fraco que... Que tu tá ganhando só. O resto, todo mundo tu tá perdendo, tu entende? Então, de quem que tu vai extrair valor nessa situação? De ninguém. Então, tu tem que entender de quem que tu pode estar à frente, e se esse cara que tá atrás de ti ainda vai te dar as fichas dele perdendo. Ele tem tendência de fazer isso, né? Ele possui mãos mais fracas, médias ou fortes na combinação de cartas comunitárias com o flop turn e river? Qual é a força da tua mão no flop e no turn e river? Pensa nisso e calcula as probabilidades de você estar ganhando ou perdendo das mãos que possivelmente o vilão possui. E isso é trabalhar com valor e blefe. A gente tem vídeos de valor e blefe explicando detalhadamente. Eu não vou explicar aqui agora tudo isso, só quis fazer uma leitura, um resumo pra vocês entenderem de que valor e blefe sim é um conceito de percepção, de que você acredita estar na mão do vilão e por isso que muita gente não entende. Muita gente tá buscando o certo e o errado e depende do que você acha que o vilão tá segurando. Então, por isso que não tem certo e errado. A única coisa que você precisa descobrir é o quão errado eu tava do meu achismo, entende? Do meu palpite. Eu dei um palpite, eu tava muito longe da verdade ou eu tava perto? Se você tava perto, você tá ficando bom. Se você tava longe, você precisa melhorar. Entende? Então, pra terminar o vídeo de hoje, as nove dicas que eu implementaria, né? As dez dicas que eu dei no ano passado. Então, pra entender ranges, pra colocar o vilão em ranges mais específicos, mais detalhados, entenda o tamanho do stack dele, as diferenças que vão ter no stack do vilão, que ele muda o jeito do jogo dele e a posição que ele se encontra, como eu falei, do UTG, ranges muito sólidos, do botão, ranges muito abertos. Vai fazer você entender combos e ranges com um detalhamento maior. Se você estudar combos e ranges, vai ficar fácil de jogar contra o vilão, porque você sabe exatamente o número de vezes que ele tem um as na mão, por exemplo. Se você souber, por exemplo, que o UTG abre 14% do baralho, são 190 combos, e desses 190 combos, 90 combos são com ases, é a metade das vezes ele vai ter um as na mão. Então, se bater um as, tu já sabe, e provavelmente ele acertou, entende? Se você não entendeu direito, tem que estudar bastante. Size bet, representação de Holden, é, depois de você dominar o valor e blefe, a próxima coisa que você tem que entender. Porque você representa a força da sua mão, você mantém pessoas perdendo na mão com o size bet correto, né? Se você souber o tamanho da aposta para manter o vilão na mão perdendo, você vai se tornar um jogador muito lucrativo e realiza o máximo das suas equidades. O que que é isso? Um cara que consegue levar as mãos certas para o showdown e extrair o máximo de valor dos vilões. Esse cara sabe calcular EV, e por saber calcular EV, ele sabe que ele precisa ter alguns blefes no range dele, porque se ele jogar só por valor, ele deixa de ser pago. Então, para tirar a obviedade do jogo dele, ele cria balanceamento. Quando ele estuda, ele entende que o pôquer tem uma árvore de decisões. Você pode mapear o jogo. E que a imagem é uma coisa importante no jogo. Já que você está representando coisas, o que as pessoas estão enxergando de você? A imagem é o que as pessoas esperam que você vá fazer. Você pode brincar com isso também. Isso é uma coisa muito legal no jogo. Estudem sobre isso. Para o quê? Para poder fazer como eu falei, realizar a equidade de vocês. O que que um bom jogador de pôquer faz? Ele pega um 8 e 7 suited, que vai realizar a equidade aqui, tem uma chance de vitória de 50% contra esse vilão, 45%, e ele pega aqueles 45% e transforma, e ele triplica o stack dele com aqueles 45%. O que que isso quer dizer? Que ele realizou muito mais a equidade que ele tinha no 8 e 7 suited naquela situação. Ele conseguiu estimular muito aquela mão e ganhar o máximo naquela situação. É isso que um bom jogador de pôquer quer fazer. que é conseguir lucrar o máximo quando ele tem vantagem de equidade e conseguir negar o máximo de equidade quando o vilão tem uma mão melhor do que a dele e ele consegue fazer essa mão foldar. Para isso, uma boa percepção do jogo. Para ter boa percepção do jogo, a tua atenção vai ser sempre recompensada e o foco tem que estar no grau daquele jeito. Eu escrevi isso no dia 9 do 8, estou aqui no Rio Grande do Sul, falando do Brasil, prontinho para viajar de novo. Caras, se você quer saber um pouco mais dos planos da Hard Flip, você pode ser assinante da Hard Flip e recebe todos os nossos conteúdos que estão privados aqui no YouTube, passa aqui nas playlists, entra no nosso canal do YouTube e vai em playlists. Os vídeos que você não puder assistir são os vídeos que estão para os nossos assinantes, são mais de 400 horas de conteúdo, provavelmente muita coisa que você não vai conseguir enxergar porque está privado. Temos o curso da Matemática do Pôquer, que é um curso para introdução ao coaching, né? Antes de você fazer o coaching, se você compra o coaching, eu te dou o curso. Mas você pode comprar ele separadamente também, né? Só o curso da Matemática do Pôquer sem o coaching é bem mais barato. E te ajuda muito para introduzir todos esses conceitos de fold equity, EV, equidade, criação de range de ataque, de defesa, jogo de pós-flop, tudo isso, EV, tudo a gente explica como calcular e como entender passo a passo no curso. O coaching são 100 dias de acompanhamento no teu perfil, tanto se você joga cache ou MPT, eu mesmo sendo jogador de cache do coaching de MPT. Por quê? Porque é uma implementação da Matemática, criação de um planejamento, acompanhamento individual do teu perfil. Contratou o coaching, você tem 30 a 60 dias para fazer o curso e depois disso você joga um pouco, grava a sua sessão e a gente vai fazer uma session review da sessão que você jogou para começar as aulas. E daí, depois disso, você vai ter 100 dias de aulas comigo, onde a gente vai ter quase 50 horas de aula, num acompanhamento bem individual do teu perfil. Então, quer saber mais sobre esses planos da Rádio de Filipe, acesse os nossos links que estão aqui na descrição do vídeo e eu estou esperando vocês no próximo vídeo do domingo que vem, tá bom, caras? Boa forra para vocês, tamo junto e aquele abraço. É nóis! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.